Perfeito. Presidente, eu tenho recebido inúmeros relatos da comunidade médica acerca da lotação dos hospitais particulares e dos hospitais públicos. Eu acho que essa carta deveria ouvir o CREMERGE sobre as fiscalizações que esse órgão fez nos hospitais públicos e escutar os responsáveis pelos hospitais privados sobre a questão da pandemia. Eu acho que cada vez mais, e a gente obviamente nunca negou a seriedade do problema, mas cada vez mais fica claro que houve uma generalização do medo para roubar o estado do Rio de Janeiro. A gente não está vendo o tal pico que alardearam por aí e cada vez mais eu vejo que os hospitais estão dando conta, inclusive por conta da redução da quantidade de doentes. Então eu acho que essa casa deveria fazer uma audiência pública para escutar a CREMERGE e os hospitais particulares acerca da lotação ao longo desses dois meses. Obrigado.